É pessoal, esse momento chegou, o WhatsApp verde começou a se proliferar e não há nada que você possa, ou eu possa, fazer a respeito. O Facebook simplesmente decidiu, né, a meta decidiu mudar a cor do WhatsApp do azul aí no iPhone, no iOS, para esse verde esquisito. E claramente, é uma merda! Mas, algumas pessoas gostaram e querem saber como que faz para mudar do azul para o verde. Você faz parte desse time? Hoje eu vou te mostrar 7 funções e truques do WhatsApp. Por exemplo, você sabia que é possível, quando você vai assistir um vídeo, você pode simplesmente avançar e retroceder, dando dois toquezinhos aqui na tela? Você pode avançar, retroceder, apenas dando dois toquezinhos no lado esquerdo e direito na tela para avançar 10 segundos e não precisar ver o vídeo inteiro, né? Outra dica legal, a número 2, é que, por exemplo, você consegue fixar uma mensagem qualquer em um grupo ou conversa por um tempo determinado. Então, por exemplo, se você manda alguma informação em um grupo ou manda uma mensagem para alguém, um arquivo, uma foto, e você quer que aquela mensagem fique fixa para não esquecer, você pode simplesmente clicar e segurar na mensagem e você vai ver a opção de fixar. Aí é só clicar e você, então, vai poder escolher o tempo que aquela mensagem vai ficar fixa. 24 horas, 7 dias ou 30 dias, que é o tempo máximo. Se você escolher, ela vai ficar aqui em cima, ela vai aparecer aqui em cima, fixa na conversa ou grupo que você escolheu. Então, vamos conferir mais truques e funções do WhatsApp, inclusive a possibilidade de deixar ele aí verde. Será que é possível? As configurações de notificações do WhatsApp são incríveis, mas tem um segredinho, um segredinho dentro delas que eu vou te mostrar agora. Quando você clica aqui nas configurações, você vem em notificações, você vai ver a seção de notificações de grupos. E aqui dentro, agora, nós temos essa opção de notificações de reações. Você manda uma mensagem no grupo, mesmo que o grupo esteja silenciado, quando chegar uma mensagem que alguém reagiu a alguma mensagem que você enviou, vai aparecer para você. Então, você pode simplesmente desativar as notificações de reações e também aqui desativar os alertas, os toques, caso você deixe seu telefone fora do silencioso. O meu, por exemplo, só vive com essa chavinha para baixo, acho que ela nunca viu para cima, o meu telefone nunca fica fora do silencioso. E o de vocês? Então, aqui nas configurações de armazenamento e dados, você vai ver essa opção aqui de gerenciar armazenamento. Ela é incrível se você sofre com bastante espaço aí. Por quê? Aqui dentro, você tem várias opções para dar uma limpeza no seu WhatsApp. Você vai ver aqui que o meu está ocupando mais de 2 GB do meu armazenamento. Então, eu posso vir aqui nessa opção de analisar e apagar itens para ver os vídeos, áudios e documentos que estão pesando e ocupando espaço aqui no meu WhatsApp. Então, aqui eu tenho essas mídias aqui, eu posso selecionar todas elas ou selecionar algumas. E eu vou clicar então aqui na lixeirinha para poder apagar e então liberar espaço de armazenamento no meu telefone. E aí, quando eu apagar, já vai diminuir então aqui o meu armazenamento, o uso do espaço pelo WhatsApp. Você também pode ver as conversas que estão ocupando, né? As conversas e grupos que estão ocupando mais espaço e fazer a mesma coisa dentro delas. Então, por exemplo, aqui dentro dessa conversa com a minha amiga, eu tenho várias mídias, ó, que estão ocupando mais de 100 MB. Eu posso fazer a mesma coisa, selecionar as que eu não quero e depois, então, clicar aqui na lixeirinha para poder apagar essas mídias e liberar espaço. Se você vive dizendo a frase, ó, meu iPhone tá travando, meu iPhone tá travando, saiba que armazenamento cheio dentro do iPhone significa que ele vai travar bastante. Porque essa memória aqui é dividida para que o iPhone possa funcionar também. Então, se você vive aqui no limite, saiba que seu iPhone vai dar umas engasgadas aí. Sabia? Hum, não sabia? Então, agora você tá sabendo. E aí, todo esse conteúdo que eu já te entreguei foi suficiente para você deixar um like nesse vídeo, deixar uma curtida? Se tá te ajudando, por favor, deixa um like nesse vídeo e se inscreve se você não é inscrito, porque toda semana a gente tem os melhores vídeos sobre Apple e sobre iOS por aqui. Vamos embora continuar no WhatsApp. Ainda falando de armazenamento, você pode vir aqui nas configurações, no menu de conversas dentro do WhatsApp, e você vai ver essa opção, ó, salvar em fotos. E você pode desativar, por quê? Ela vai salvar automaticamente as fotos e os vídeos que você recebe aqui no WhatsApp. Então, ela vai salvar tudo na sua galeria, fazendo você ocupar bastante espaço. Então, desativa essa opção aí para não ficar salvando muita mídia na galeria do seu iPhone. Outra coisa legal são as novas formatações de texto que a gente pode fazer. Novos jeitos de você personalizar aí o jeito, né? A gente já sabe que tem como deixar negrito, itálico, riscado, mas o WhatsApp atualizou e tem novos jeitos. Eu vou te mostrar como que faz. Então, vamos lá. Ó, você pode criar uma lista numerada com pontos, ó. Você clica aqui no tracinho, você vai colocar esse tracinho aqui e vai colocar, então, um texto. E ele já vai puxar uma lista aqui com umas bolinhas, né? Olha só que legal. Você também pode fazer uma lista numerada. Basta você colocar um número, um ponto, dar o espaço e colocar aqui, então, você vai fazer uma lista numerada, ó. Você vai clicar aqui, vai fazer outra lista aqui dentro das mensagens do WhatsApp, uma lista numerada. Você também pode fazer uma citação com um bloco. Olha só, você vai clicar nos caracteres especiais e você vai clicar, então, nessa opção aqui, ó. Nesse tracinho aqui e vai colocar, então, a mensagem, ó. Teste. Olha só, e ele vai fazer uma citação, ó. Como se fosse até um livro, um documento, um TCC, regras da ABNT. Meu Deus do céu, socorro! Basta você, então, utilizar esse caractere aqui, que eu não sei o nome dele, pra fazer, então, essa citação, ó. E ele vai ficar aqui, ó, bem legal. Se você chegou até aqui, coloca aí embaixo nos comentários se o seu WhatsApp está azul ou verde. Mas, eu quero que você coloque com o emoji de bolinha azul, se ele ainda tá azul, ou de bolinha verde, se o seu WhatsApp já está verde. E colocar esses emojis aí embaixo, vai ganhar um coração meu no comentário. E como que é o Zap verde? O WhatsApp verde, ele muda todas as cores, praticamente, dentro do aplicativo, ó. O menu de configurações, ele fica todo monocromático, preto, né, e branco. Tá no modo escuro. As opções aqui embaixo ficam todas verdes. No menu de conversas também, tudo fica bem verde, ó. Os balões de conversas também ficam verdes, inclusive, num verde muito feio, essa cor desse verde aqui. No modo claro, dá pra ver melhor, ó, os tons de verde em que as coisas estão aqui dentro do... Ó, tá tudo bem esverdeado aqui. No menu de configurações, o modo claro, ele vai ficar preto e branco, né, branco e preto. Tudo vai ficar nesse tom de verde aqui, com o Zap verde. Como vocês podem ver, o meu WhatsApp está azul. Meu WhatsApp ainda não mudou para a versão verde. Mas, pra você atualizar aí o seu para a versão verde, né, possivelmente você vai ter que fazer esse caminho aqui. Abre a App Store, a loja de aplicativos do iPhone. Você vai procurar, então, pelo Zap Zap, pelo WhatsApp. Vai procurar por ele. E você vai abrir, você vai ver ele aqui. Ah, não tem atualização. Não, não vai por essa tela aqui. Você tem que abrir o aplicativo dentro da App Store. Clicou. Você provavelmente vai ver aqui a opção atualizar, tá? Eu já estou atualizado, mas mesmo assim eu não recebi o Zap verde. Mas, se você não tiver atualizado, ó, o WhatsApp até liberou uma atualização essa semana, você clica, então, na opção de atualizar e você vai atualizar o seu aplicativo pra você poder, então, receber a versão verde. Qualquer coisa não recebeu, então, você reinicia o seu aparelho aí, liga e desliga ele pra você ver se você vai ter a opção de WhatsApp verde também. Faz isso e me conta nos comentários se deu certo, tá bom? Se o seu Zap ficou verde ou não. Se você tá aqui, obviamente, você tem um iPhone. Então, eu vou te mostrar agora sete funções secretas da última atualização do iPhone. O iOS 17.4, tá? Eu vou deixar esse vídeo passando aqui na tela agora, porque esse aqui tá terminando, mas eu tô te esperando no próximo vídeo. Bem, bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e... Valeu!